Fala ai galera, beleza? Já pra tomar cheiro aqui na área, trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay de Call of Duty Black Ops 3 E dessa vez galera, eu vou fazer, trazendo aqui um vídeo de dica, tá? Pra vocês aí que gostam de jogar um Call of Duty aí galera Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando a classe que eu costumo usar, tá galera? Ela é uma submachine gun super, hiper, mega boa, tá? Tá, vocês não tão ligado, ela é uma das melhores submachine gun do jogo, pra mim, não sei se pra vocês é, mas pra mim, caraca, mato demais, tá? É, tá, vou falar aqui primeiro, vou falar das attachments dela, tá? Que seriam os acessórios que eu uso pra ela, tudo certinho, tá galera? Eu vou começar falando aqui da sacada rápida, tá? Que ela é tipo um acessório que você consegue mirar com a arma mais rápido, tá? Você consegue mirar bem mais rápido do que sem ela, você consegue ter mais precisão também, na hora que você estiver dividindo com o inimigo, tá? É, o segundo é uma empunhadura frontal, que ela é muito boa pra, pra não ficar, pra deixar a arma mais, com a mira mais parada, entende? Tipo isso, ela não treme tanto, ela faz com que a arma fique mais, fique mais retinha assim, você dá o tiro assim, fica aquele tiro reto, entendeu? Não fica tremendo assim, sua mira, então é muito bom isso também, é, você consegue matar de longe, porque vocês sabem que subir machine gun treme bastante, então, é, fica a dica aí, muito boa pra vocês, tá? Eu também uso coronho frontal, coronho, quer dizer, só coronho, não coronho frontal, que coronho seria meio que, você mira andando, então, Isso ajuda na hora da dividida também, porque quando você estiver com, com o cara, ou se tiver com três caras na sua frente, você, você sempre vai tá em movimento, você nunca vai tá parado, tá? Então é muito bom isso, e o quarto attachment que eu uso seria, a, o pente estendido, que ela aumenta, né? 20 balas pra Weevil, e fica com muita bala, velho, fica muita bala mesmo nessa Weevil aí, porque ela já vem com 50 balas, mas 20 balas, cara, ninguém, ninguém segura as balas dela não, tá? Porque, além de demorar pra acabar as balas, ela não sai de uma vez, entende? Então isso é muito bom, na hora que, se você quiser dar um, um, um pentakill aí, você consegue de boa, tá? Você mata tudo aí, e você vai ficar todo felizão, assim, você nunca vai largar essa arma aí, então, recomendo essa arma aí pra vocês, tá? Porque essa aí é a minha arma preferida, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa aí foi, foi a submachine gun que eu mais matei, do que a Razer Break, que a Razer Break também é uma submachine gun muito boa, tá? Ela é tipo a Weevil, mas, eu prefiro a Weevil, eu falo tipo, porque as duas são submachine gun de tiro, que o tiro não é tão rápido, então, é meio que, um estilo igual, tá? As duas, porque, no COD, existe bastante submachine gun que as balas saem de uma vez, e você não consegue nem matar três caras direito, que a bala já acaba, então, isso é muito ruim, porque os tiros saem de uma vez, e você fica sem bala muito rápido, então, eu não gosto desse tipo de submachine gun, mas, tem gente que gosta, tá? Cada um tem sua opinião aí, mas, eu prefiro a Weevil e a Razer Break, tá? Se vocês nunca usaram elas, usem elas aí, tá? Vocês vão amar elas, são muito da hora, principalmente a Weevil, que eu tô mostrando aí pra vocês, tá? É, um perk, eu vou falar dos meus perks que eu tô usando aí, eu tô usando um fantasma, tá? Um fantasma, com as mãos ligeiras, que ela é muito boa, velho, eu acho que ela é, ajuda muito eu, na hora da dividida, porque quando eu tô, quando eu encontro um cara, parece que eu já tô mirado nele, Porque, pra quem não sabe, as mãos ligeiras servem pra você trocar de arma rápido, e servem pra você mirar rápido, na hora que você estiver correndo, é a mesma coisa que você estiver mirando, é, sem estar correndo, entendeu? É, meio que isso, essa, serve as mãos ligeiras, e eu tô usando também aquele bagulho zete, que eu não sei o nome, que é aquele que você pula e não faz barulho no minimapa, é tipo isso, tá? Que eu estava usando, nessa gameplay aí, eu fiquei 24 barra 0, eu fiquei até que bem, é, graças a essa Weevil aí, e o meu time tava até que bom, então, foi meio que isso a gameplay, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa seu like aí, se inscrever no meu canal, e galera, se puder, escreve aí no comentário os jogos que vocês quiserem que eu esteja trazendo aí pra vocês, ok galera? E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, é nóis, fui! E aí E aí E aí